Meus amores, tudo bem com vocês? Olá Brasil! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Pra quem não me conhece, sou a Tati Lima. E o que eu trago pro canal hoje é essa lindeza em forma de laço. Gente, olha pra esse laço como ficou maravilhoso. Eu fiz ele com essas duas composições de cores, tá? O passo a passo completo, gente, eu vou mostrar pra vocês essa base com essas duas pontas assim. Todo esse laço, esses apliques e minis apliques, esse pingente é da Costanini. Eles trabalham com MDF acrílico personalizado. Vou deixar o contato aqui na descrição, tá bom? E eu fiz esse com essa parte de dentro, uma cor só. Gente, olha pro resultado desse laço simples, fácil de fazer e o resultado é um super luxo. Vai depender do que você vai tá colocando. Então, assiste o vídeo até o final. Eu vou dar dica pra você. Eu vou fazer esse aqui com vocês, tá? Esse vermelho. Vou dar dica pra essa parte aqui ficar toda de uma cor só. E vou mostrar pra vocês também pra tá ficando assim colorido, duas cores. Gente, fala aqui no vídeo, aqui nos comentários, qual o seu predileto. Porque eu estou apaixonada, tá bom? Deixa muito like aqui no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal, meus amores, tá bom? E deixa aquele sininho ativado, porque tudo que eu faço, que eu testo, que a gente gosta, eu trago aqui pro canal pra vocês também, tá? Aprendendo e todo o nosso conteúdo é gratuito. Então, compartilha esse vídeo com pessoas, tá bom? Que Deus continue abençando a tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e os materiais de hoje. Vamos para as medidas. Gente, a base é opcional, tá? Vou usar o gabarito com 11 centímetros. Nesse aqui eu usei com 10. Eu achei que o lacinho ficou de baixo, ficou muito curto, tá? Então, eu vou trabalhar com de 11. Então, pra fazer essa base, eu tô usando duas vezes. A fita de número 9, tá? Que aqui tá, já coloquei uma por cima da outra. 57 centímetros pra base, pro laço de cima, que vai ser esse laço aqui, ó. Você vai usar duas vezes. Que é, no caso, esse branco aqui de dentro, tá, gente? Duas de 28, tá bom? Duas. Agora, gente, esse detalhe aqui, tá vendo por fora a fita texturizada? Esse eu usei duas cores, agora eu vou usar uma cor só. Então, aqui eu usei quatro vezes, tá? Usei duas de uma cor e duas de outra. Agora, eu vou usar quatro vezes de uma cor só. E aí, você usa a cor que você quiser, tá bom? Aqui são 16 centímetros, que a gente vai estar utilizando, porque eu não vou fazer duas cores, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Aqui tá a minha fita, tá? Vou fazer um lado e outro lado. Vamos separar as fitas assim, tá bom? Você vai fazer isso aqui, ó. Eu aqui, na verdade, vou pegar o isqueiro. Você pode pôr um alfinete, mas eu vou colar, tá, gente? Vou fazer isso aqui com isqueiro, porque vai me ajudar mais aqui no vídeo. Você faz duas assim, pra um lado. Deixa eu usar essa outra ponta aqui, gente. Vai fazer duas pra esse lado e duas pra cá. Observe como que vai ficar, tá, gente? Você dobra pra cá. Deixa eu fazer assim, só pra mim colar aqui. Depois eu coloco na posição e mostro a vocês, tá bom? A mesma coisa, eu vou pegar essa e vou fazer assim. Deixa eu pro lado aqui. Fazer assim. Ficou lindo esse laço. Tá cheio? Tá cheio? Tá cheio, o vento agora não deixa. Pronto. Essa parte abertinha fica para baixo, tá? Então, eu tenho duas pontas assim e duas pontas assim. Pega aí seus alfinetes. O que é que eu vou fazer, gente? Tá vendo aqui essa posição? Então, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Na ponta. Aqui. E aqui nessa ponta aqui, tá vendo? É isso aqui que nós vamos fazer. Feito isso aqui, a nossa frente é essa. Então, aqui onde se encontra esse vezinho, é o nosso meio. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Então, eu tenho que colocar o alfinete aqui exatamente, gente, no meio, tá? Tá vendo aqui? O meio ainda não tá no meio. Pera aí, Brasil. Pronto. Quero ver se agora dá errado. Pronto. Agora, deu certo. Vocês estão vendo que o V, a abertura ficou para cima. Essa ponta da direita ficou por cima da esquerda. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. A direita por cima da esquerda. O meu limite é aqui, ó, gente. Nessa abertura aqui e nessa abertura aqui, ó. A ponta aqui e a ponta cá. Você vira. E agora, alfinete no meio. Deixa eu pegar esse alfinete aqui. Bem no meio. Deixa eu colocar aqui. Certo? A gente reserva. Acha o meio dessa também. Agora, eu tô na dúvida se eu dei a medida dessa. Deixa eu dar. Porque eu não lembro se eu dei. Eu acho, né? Que eu dei. Deixa eu ver, gente. Direitinho aqui, tá? Acho que eu dei. Não foi? 28. Isso aí. Pronto. Você vai achar o meio dessas duas aqui de 28. Deixa eu pegar. Os alfinetes eu deixei longe. Pronto. Duas de 28. Vou pegar essa parte, tá vendo? Aqui é a parte de trás, tá, meus amores? Onde fica essa dobra. Você vai colocar marcação com marcação. Tá vendo que é o alfinete de cima? Tá exatamente em cima no de baixo. Igual o de baixo. Deixa eu pegar. Tá aqui tá o alfinete com alfinete. Os dois lados aqui também são iguais, tá vendo? Eu vou tirar o alfinete de baixo. Tô segurando bem. Vou prender a fita de baixo com a de cima, tá? Só pra facilitar aqui. Ele aqui tá no meio, tá, gente? Só vai ver o encontro da fita de cima. A mesma coisa. Você traz ela aqui pra baixo. Alfinete com alfinete. Bico de pato só é pra auxiliar, tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar de baixo. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou prender aqui. Pra nós prendermos tudo. Feito isso aqui. Aí você vai pegar essas pontas aqui, ó. Faz isso. Vem no lado de cá. Faz a mesma coisa. E a mesma coisa com a fita de cá. Deixa eu acertar essa ponta feia aqui. Gente, eu vou fazer a base com vocês, tá? Aí depois nós vamos vir e finalizar ele aqui. Qualquer coisa volta o vídeo, tá? Os dois lados estão prontos. A parte de cima vai ficar maior, tá vendo? Esse espaço aqui. O laço de cima vai ficar realmente. A fita de cima vai ficar maior. Sem problema. E vamos pra nossa base maravilhinda. Aí eu coloquei, gente, uma fita sobre a outra. Mais ou menos um centímetro aqui, tá vendo? Aí eu vou deixar destacar mais o vermelho. Aí eu prendi aqui, ó. E tudo ok. Você faz isso aí. Deixa eu pegar mais um bico de passo. E eu venho no meu gabarito. Você pode usar o 10 centímetros aí se você quiser. Bem curtinho o lacinho. Você vem e faz isso aqui, ó. Levo para trás. Aqui passa um pouquinho pra cá, porque na hora do alinhar eu tenho que prender. Já prendi aqui, ó. E venho trazendo e organizando as duas fitas. Tá vendo? Aqui você traz pra aqui. Vai ficar em cima da pontinha aqui da branca. Você vem por cima da branca. E você traz pra cá. A ponta. Vamos fazer de novo? Você pega aqui, ó. Ajusta. Pronto. A parte de trás. Sempre regulando, gente. Pra ter a mesma largura aqui de uma fita pra outra, tá? Ó. Puxei. Trouxe pra aqui, ó. Pra ponta da branca. Novamente aqui por cima. E eu venho pra cá. Tenta ajustar agora. Essa ponta aqui, gente. Deixa eu pôr o bico de pato aqui. E essa ponta aqui, ó. Tenta colocar ela mais para dentro, tá? Prende. E venho com essa de cá. Na verdade, essa daqui. Debaixo é pra ficar aqui acompanhando a de cá. Empurra mais. A gente tenta, né? Pronto. Se não ficar bem exatamente, tem problema, não. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer o meu alinhavo. Aqui no gabarito. Pra gente não correr o risco de soltar. Tá bom? Vamos lá, gente. Colocar a linha ali. Tá vendo a fita aqui embaixo? Um. Dois. O dois aqui eu já pego a vermelha, tá vendo? Por aqui você vê a cor. O terceiro eu vou prender aqui na branca. O quarto eu já venho pra vermelha. O cinco mais ou menos já vai dar no meio da fita. Cinco. Tô olhando aqui atrás. Só organizando aqui, ó. Que a gente precisa que essa fita encaixe aqui em cima, essa direitinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Se eu ficar, se tá pegando essa. Oito. Vou pegar nessa pontinha dela aqui, senão não vai prender. Pera aí. Nove. São dez pontos. Aí você dá seus dez pontos aí, tá bom? Vou prender aqui na branca. Dez. Deixa eu tirar. E agora eu vou puxar. Puxei. Vou dar minhas voltinhas aqui. Tô apertando bem. Deixa eu arrematar logo aqui atrás. Deixa eu cortar aqui. Agora você só vai organizar, tá? Assim. Gente, a ponta aqui, ó. Você puxa essa branca pra cá, ó. Se não, você deixa ela por dentro, tá? Aí você arruma do seu jeito. Na verdade, é pra ficar assim, mostrando duas partes. Melhor esse lado assim. Pronto. A ponta eu só vou cortar na hora que o laço estiver pronto. Que a gente vai colocar em cima. Eu gosto de cortar a ponta depois. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma minhava aqui com vocês. Não vou tirar o bico de pata agora, não. O V tá para cima, tá vendo? Tá o Vzinho aqui, ó. Você pega assim. Desse jeito que eu tô pegando. Tá vendo? A mão direita sobre a esquerda. Bem no meio aqui, ó. Você faz a marcação no meio. Faz isso. E traz. E aqui eu vou no olho, tá? Eu vou achar o meio do total dessas fitas. Prendi. Se eu tirar esse bico de pata, ele não vai soltar não, porque tá preso aqui o meio. Esse bico de pata tá pesando. Então, aqui, ó. Eu faço isso, ó. Aqui tá o meio. Ó, gente. Tá assim? O V tá para cima. Você só vira. Aí une os dois alfinetes. Tá vendo como que ele vai ficar aqui? Que você só organiza alfinete com alfinete. Deixa eu pôr só o bico de pato pra auxiliar. Organiza as fitas, tá, gente? Pra não correr o risco da gente costurar um e a outra não. Então, aqui nessa ponta aqui, ó. Vamos prendê-la. De cima para baixo. Um ponto. Puxei. Dois pontos. O terceiro eu vou prender essa ponta aqui, tá vendo? Organizo ela aqui, ó. Três. O quarto é perto dos alfinetes. Tirei. Vai organizando aí. Cinco. Olha atrás, ó. Você tá pegando. São oito pontos. Seis. Sete. E o oitavo a gente vai prender todas essas pontas aqui. Oito pontos. Pronto, Brasil? Eu quis fazer uma cor só, tá? A gente só vai organizar aqui. Gente, o outro alinhar eu vou fazer em off, tá? Porque é do nosso tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo devolver essa agulha. Porque aqui agora tem muita fita. E eu tenho um alicate, mas a pessoa nunca tá com um alicate próximo ou em mãos. Pra puxar. Puxei. No dente mesmo. Deixa eu passar ela pra cá, gente. Pro outro ladinho. Ó. Os quatro gominhos, tá vendo? Bonitinho. Eu vou... Fazer isso aqui, ó. Arrematar. E cortar. Tá bom? Eu vou fazer a outra parte. Olha, gente, que lindo. Já gostei que ficou parecendo a parte da... A ponta da dourada. Muito lindo. Eu vou fazer o outro alinhavo e volto. Gente. Eu fiz o outro lado. Agora a gente vai colar, tá? Deixar bem... Segurar bem aqui os gominhos. Tá vendo como estão os quatro gominhos de cada lado? E aí, agora a gente vai montar em cima da nossa base, tá bom? Deixa ele secar bem. A cola esfriar, no caso. Deixar ele aqui. Organizada. Hoje eu organizo melhor essa base. Vamos prender aqui. Pronto. Esse tamanho da base ficou melhor. Com 11 centímetros. O gabarito de 11. Ai, Brasil. Vamos lá. Deixa eu ver como foi que eu cortei a outra. Tá assim. Gente, essa ponta aí, ó. Minha tesoura já tá... Também eu tô cortando tudo com ela. Cada um corta aí, é oficinal, tá bom? Eu vou pegar a fitinha pra acabamento. Botar uma cola aqui, pra eu segurar o bico de pato. Caia não. Tira esse excesso aqui da linha. Eita, glória. Ainda eu vou ver aplique, tá, gente? Porque quando eu gravo o vídeo, eu ainda não sei o aplique que eu vou estar usando. Eu gosto de ver o resultado do laço primeiro. Pra depois eu ver o que eu vou estar colocando no meio, tá bom? Mas o laço é super fácil. Puxa bem aqui, ó. Eu vou finalizar aqui em cima. Vou botar alguma coisa aqui, uma manta, não sei. Deixa eu dar uma olhada ali. Aí eu vou decorar as minhas pontas. Eu vou ver o que eu vou colocar no meio do laço. E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. De primeira mão, ele já fica assim, maravilhindo. Tá bom? E a gente volta. Ó, gente. Acabei colocando um pompom bem pequeno, tá? Branco pra destacar a bailarina, tá? Porque eu quero mesmo que destaque esses detalhes aqui da lateral. Se eu colocasse um aplique maior ou um pompom, ia esconder. Talvez eu coloque algo nas pontas. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.